Como controlar pensamentos ruins, pensamentos que muitas vezes nos levam a ficarmos ansiosos. Bom dia, graça e paz. Filipenses 4, Paulo está falando sobre ansiedade. Verso 6, não andem ansiosos. Verso 7, ele continua com o tema ainda da ansiedade. E no verso 8, ele diz, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Eu acredito que Paulo colocou aqui, nessa mesma porção, nessa mesma parte, a questão de pensem apenas naquilo que é bom, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é justo. Se existe alguma coisa de bom, ou seja, se existe alguma coisa virtuosa, que seja isso que ocupe o pensamento de vocês. E uma dessas virtudes é a verdade. Pense naquilo que é verdadeiro. Eu acredito que Paulo colocou isso aqui, juntamente com a ansiedade, porque tem sim uma conexão. Como que a ansiedade está intimamente ligada ao modo que nós pensamos. A ansiedade, ela tem essa raiz, num modo incorreto de pensar. A ansiedade é um inimigo que tem em nossa mente o campo de batalha. O ansioso é uma pessoa que não pensa corretamente. E se eu não conseguir? Olha, e se isso vai acontecer, e vai acontecer aquilo outro? E se isso acontecer? É como se ele fizesse um cálculo de possibilidades e visse apenas o pior. E visse que não haverá escapatória para ele. Esse é o pensamento do ansioso. Em se tratando do ímpio, ele está certo. O ímpio pode pensar a si mesmo. Não vai dar certo mesmo. Não vai ter escapatória para ele. Como diz João Batista. Vocês pensam que podem fugir da ira vindoura? Não há mesmo. Mas o cristão, em relação ao cristão, isso não é verdade. Em relação ao cristão. O cristão não foi chamado a pensar de uma maneira catastrófica. Nós somos pensados a pensar... O único que pode pensar de maneira positiva mesmo, nesse mundo, somos nós. Somos os únicos. Os únicos. Veja bem. Essa é uma ideia, não é? O pensamento positivo foi uma coisa que foi propagada principalmente por Norman Vincent Peale. Ele escreveu vários livros, O Poder do Pensamento Positivo. E as ideias de Norman Vincent Peale são a base de quase tudo que vocês ouvem aí da boca dos coaches. Os coaches, eles falam muito... eles não usam essa expressão. Principalmente os coaches evangélicos, eles falam de fé. Mas, na realidade, eles estão falando de pensamento positivo. A ideia de que você tem que pensar de maneira positiva. Por quê? Porque, para os ímpios, o universo vai conspirar a seu favor quando você pensa de maneira positiva. Ou então, eu penso de maneira positiva porque eu sou o máximo. A minha fonte de confiança está em mim mesmo. Agora, os evangélicos, a partir de Norman Vincent Peale, porque ele que inseriu essa desgraça na igreja, ele fala do pensamento positivo, mas ele fala como se fosse fé. E são coisas distintas. São coisas distintas. O pensamento positivo é uma ideia pagã. Mas, em essência, o pensamento positivo é assim. Não, eu só vejo coisa boa. Só coisa boa. Só coisa boa vai acontecer. Só coisa boa vai acontecer porque o universo conspira a meu favor ou porque, quando eu penso de maneira positiva, eu consigo tirar o leão que está aqui dentro de mim. Ou alguns, se eu penso de maneira positiva, Deus vai fazer o que eu quero. Uma gospelização do pensamento positivo. E aí, eles acreditam que essa é uma maneira de lidar com a ansiedade. Pense de maneira positiva. Você está ansioso porque você está pensando apenas no pior. Só que, olha que coisa interessante. A perspectiva cristã, ela não é assim. Pense apenas no bem, aí vai acontecer tudo de bom, e aí logo você não vai ter ansiedade. Porque você está pensando apenas em coisas boas. Não é isso que a Escritura declara. Note, por exemplo, Davi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O que Davi está dizendo aqui? Ainda que. Ou seja, ele sabe que é possível que ele enfrente o luto. O que ele tem certeza é que Deus vai estar com ele lá. Ou pense em Abacuque. Ainda que. A figueira não floresce, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Ainda que. Ou seja, eu espero que não, mas eu não sei, mas é possível. É claro que pode acontecer. Mas ainda que o pior aconteça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Essa é a maneira correta de pensar. Não é que você olha para o futuro e você vê apenas sol. Não haverá tempestade. Não, 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 não. O próprio Cristo disse no mundo terês aflições. Então é uma tolice pensar assim. Por isso que eu acredito que a ideia do pensamento positivo é errada. Seja o pensamento positivo baseado na força do universo, na sua própria força ou em Deus. Que é a crença. Não, tudo vai acontecer do jeito que eu quero, só coisas boas vão acontecer. Isso não existe. E isso é um voo de galinha, que pode fazer com que você, por um momento, você tenha uma falsa paz. Mas aí, quando a tempestade vier e você declarou que ela não viria, você vai ter um sério problema. Já o cristão, não. Não é que o cristão, ele olha para o futuro e ele diz assim. Não, apenas coisas boas vão acontecer. O cristão olha para o futuro e pensa. Ainda que coisas ruins aconteçam, eu sei que Deus vai usá-las para o bem. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu já falei isso, vou repetir. Este é o versículo chave, é o remédio para a ansiedade. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por que esse é o versículo remédio contra a ansiedade? Ele não anula a possibilidade de coisas ruins acontecerem. Mas ele diz o seguinte, que ainda que elas aconteçam, elas servirão para o bem. Por exemplo, Jó. Jó perdeu tudo e no final ele diz o quê? Agora, depois de ter perdido os meus filhos, agora, depois de ter perdido os meus bens, perdido a minha saúde, agora os meus olhos te veem. E é óbvio que vale. Tudo vale a pena para conhecer a Deus. Então, essa é a maneira correta de você pensar. A única coisa que você precisa é ter certeza de que você é filho de Deus. Se você não é, arrependa-se e creia. Porque a Escritura declara, o próprio Espírito Santo testifica conosco que nós somos filhos de Deus. O Filho de Deus tem essa convicção dada pelo próprio Espírito Santo a ele. Você é filho de Deus? Você nasceu de novo mesmo? Ok. O que a Bíblia declara, então, a seu respeito é Deus ama você. A sua vida está debaixo do controle de Deus. Deus te viu substância ainda em forma. Substância ainda em forma. Você não era nada. Você nem era ainda. E Deus já havia visto você. E Ele planejou os seus dias, todos os dias, como diz o Salmo 139. Deus me viu substância em forma e no seu livro foram escritos e determinados todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. E esse Deus, que tem todo o poder em suas mãos, Ele escreve a sua vida, Ele cuida de você, Ele prometeu estar com você em todos os tempos, Ele não prometeu a ausência de dificuldade, mas Ele garantiu certeza da presença dEle com você. Que não importa o que aconteça, Ele vai te sustentar. Não importa o que aconteça, Ele vai prover o que você precisa para cumprir a vontade dEle. Eu pergunto a você, se você pensa dessa maneira, tem como você andar ansioso? Tudo aquilo que é honesto, verdadeiro e justo, vocês devem pensar. Pensem dessa maneira e vocês não vão andar ansiosos. Tenham certeza plena sobre isso. Que Deus te ama, que Deus está no controle da sua vida, que até as coisas ruins serão revertidas para o bem, que você não vai cair antes da hora, porque Jesus disse que até os pardais, nenhum pardal morre sem o meu consentimento. Se Jesus faz contabilidade até dos pardais, quanto mais de você, você não vai morrer antes da hora. Este, então, é o segredo. Em outras palavras, é simplesmente fé. É fé. É pensar de maneira correta. É acreditar naquilo que a palavra de Deus diz a teu respeito. Por isso que eu tenho falado tantas vezes, que sim, a ansiedade tem a ver com falta de fé. E aí as pessoas, esses doutores fajutos, não, não é. Claro, porque se não é fé, não tem a ver com a religião, não tem a ver com Jesus. Aí tem a ver com as drogas que ele vai dar para você lá, para você ser sedado. Porque, olha que coisa, se a ansiedade tem a ver com o pensamento, é um pensamento errado, que raio de droga pode entrar no seu corpo e mudar o seu pensamento, que é essa coisa imaterial. Apesar de ter uma conexão com o seu cérebro, óbvio, mas o pensamento é essa coisa imaterial. Que droga é essa que pode entrar em você e mudar o seu pensamento? Não existe. O que as drogas fazem é deixar a sua mente turva. Ela agride o seu cérebro a tal ponto que você não pensa corretamente. Como, por exemplo, a cachaça. Tem um doutor, um psiquiatra chamado Alfred Simonetti, alguma coisa assim, que ele diz, sempre houve substância química para lidar com os problemas. Era a cachaça. Lembra? As pessoas bebiam para afogar as mágoas. Por quê? Porque quando bebem, a bebida afeta a capacidade cognitiva das pessoas. Então, como que essas drogas funcionam? Eles falam, a gente não sabe como elas funcionam. Não, a gente sabe sim. Elas agridem o seu cérebro, fazendo com que ele não funcione perfeitamente. Se a ansiedade tem a ver com o pensamento, ele faz com que a sua mente, essas drogas atrapalhem o seu cérebro, o funcionamento do seu cérebro, de modo que você não pensa corretamente. Então, aí você não pensa em ansiedade, porque você não está pensando corretamente. Mas é isso que você quer? Quer ser dado? Ou você quer estar consciente, mas forte em Cristo Jesus, com uma mente saudável? Esse é o meu desejo, para mim e para você também. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais um dia. Bendizemos o teu nome. Rogamos ao Senhor para que o Senhor nos guarde em mais esta semana, que o Senhor nos livre de todo o mal, que o Senhor nos proteja e que o Senhor nos ajude a lidar com a ansiedade. Porque nós não queremos blasfemar contra Ti, nós não queremos pecar contra o Senhor. Quando somos ansiosos, estamos dizendo que o Senhor é mentiroso, que o Senhor não vai cuidar de nós. Ó Deus, nos perdoe por tamanho pecado. Ó Deus, nos perdoe por tamanho pecado. E nos ajude, Senhor. Senhor, aumente a nossa fé a cada dia. Por meio da tua santa e bendita palavra, aumente a nossa fé. Fortalece-nos. E nós, nós cremos em Ti. Nós podemos hoje, neste dia, nessa semana que começa, nós somos os únicos neste mundo que podemos pensar de maneira positiva. Não importa o que aconteça. Nós esperamos o melhor. Porque até no dia ruim, o Senhor vai usar o ruim para o nosso bem. Portanto, não existe fracasso, porque o Senhor usa o fracasso para a tua glória. O Senhor usa todas as dificuldades para a sua glória. Portanto, nas nossas vidas não existem coisas ruins. Porque até o ruim, o Senhor usa para o nosso bem, porque tudo coopera para o nosso bem. Essa é a nossa certeza. E é com base nisso que nós nos levantamos e confiamos em Ti. Na esperança certa de que o Senhor é conosco, de que o Senhor vai cuidar de nós, de que o Senhor vai prover. Nós agradecemos a Ti por mais uma semana que começa. Bendizemos o Teu santo nome. E eu oro por cada um de meus irmãos que estão me ouvindo agora. que a paz do Senhor invada o coração de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe que vocês tenham uma semana abençoada. Tchau, gente.